Quando eu cheguei lá, tinha uma lista na porta? Aí eu falei assim, não, meu nome tá na lista. Aí ela, não, Kira, olha só, já são três horas da manhã, agora não tem mais nome na lista, não, tem que pagar. E era muito caro, assim, 700 reais pra entrar. Aí eu, putz, aí minha amiga, cara, não vou pagar. Não vou pagar. Eu falei, não, então pago o teu. Aí ela, cara, você vai gastar 1.400 reais pra entrar? Cara, você tá louca? Tá valendo a pena, investimento, gente. Aí eu falei, não, a gente tem que entrar, a gente já tá aqui. Ela, pô, você vai chegar lá, ele já vai estar com outra mulher, que é só louca. Aí eu, não, vamos entrar. Quando a gente entra, encontra com ele, por quê? Com outra mulher. Eu falei, putz, eu perdi 1.400 reais, cara. Ai, gente. Aí eu tava com outra menina lá. Enfim, aí eu falei, tá, agora eu vou curtir a festa. Eu ia direto na miroá, gente. Aí eu fui, era muito legal, né? Muito, muito. Aí eu fui com a minha amiga, a gente ficou lá. Aí quando ele me viu, ele olhou assim. Aí ele falou pra minha menina, que amanhã é rapidinho que eu já volto e foi falar comigo. Sério? Sério? E aí? Ah, mas era então uma... Não, ele conheceu ali. Ele conheceu ali.